Vamos lá, lá, lá! Vamos lá, lá! Tu coi! És sombra de mim És parte de mim Quero ter-te aqui Só para sorrir E nada mais! Levas-te contigo na cara do meu peito Lá dentreia todo o meu respeito Levas-te contigo nos meus ouvidos Por isso já enganoço aquilo que me dizes Levas-te contigo que eu tinha para dizer Já não vou atrás de ti a correr Levas-te contigo no parque do meu sonho Por ti já nem és mal que me foi o meu ponho És sombra de mim És parte de mim Quero ter-te aqui Só para sorrir E nada mais És parte de mim És sombra de mim Quero ter-te aqui Só para sorrir E nada mais Música Levaste contigo a parte da minha alma Todo o resto e toda a minha calma Levaste contigo o que eu tinha para dizer Já não vou atrás de ti, minha corrente Levaste contigo o facto do meu coração Se peço em ti o sangue escorre para o chão Levaste contigo o motivo dos dois E agora já entendi as tuas noites És humana, és parte do meu Quero ter-te aqui só para sorrir e nada mais Levaste contigo todo o meu amor Tudo o que eu tinha para te dar melhor Levaste contigo o meu sorriso E essa era a parte que eu mais preciso Deixar-me de mim És parte de mim Quero ter-te aqui só para sorrir És parte de mim É assim para mim Quero ter-te aqui só para sorrir Deixar-me de mim Deixar-me de mim Tendo, tend induced Tendo, tendo Tendo task